olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortuna e hoje a gente vai fazer a nossa nova caneca que abordou olha que cor show vai fazer a sublimação aqui como ela é uma caneca de cor escura tá a gente precisa na hora de fazer a arte fazer uma arte com a cor mais escura também porque se eu fizer uma cor mais clara o fundo vai prevalecer ea vai desaparecer então a idéia que a gente usar aqui uma cor mais escura tá antes de começar o vídeo aquele recado rápido é você se não é escrito se inscrever deixar aquele like aí pra poder fortalecer o canal de segunda a sexta tem vídeo todo dia então se inscreve ativa o sininho que você vai estar recebendo as notificações de todo o vídeo todo dia tem vídeo novo aí tá postando aí 6 7 horas da noite entrando no vídeo novo tá e lembrando que todos os ídios que está mostrando aqui a caneca a prensa papel tinta a fita tudo está vendo a nossa loja virtual muita gente pergunta onde é que eu compro essa prensa na nossa empresa você tem aqui na abdia de cavale número 362 madalena recife pernambuco onde fica a a loja física tá se você não é de recife loja virtual fortuna.com.br barra loja a gente manda para todo o brasil tá ou pelo nosso whatsapp então todos os contatos da gente tanto loja física whatsapp e virtual tá tudo aqui na descrição do vídeo beleza então vamos lá ó canaca bordou tá a sublimação na máquina ela é praticamente igual são 200 graus ó 200 graus celsius tá 3 minutos de tempo a marca está praticamente quente estou usando aqui ó uma vai ser o nome fortuna print solution todo em preto tá eu tô usando aqui uma cor escura para ela poder prevalecer sobre o fundo da caneca tá a tô usando papel ravi fundo azul tá a pergunta de uma seguidora nossa perguntou se existe papel ravi fundo azul falso mercado infelizmente tem uma forma de você se proteger a até responder essa pergunta no instagram é você procurar fornecedores credenciados a ravi não liga para ravi ó essa empresa que compra com vocês é cliente de vocês é simples tá e aí você é tem a certeza que aquele papel que está sendo vendido é o ravi original então trabalha com original tá a outro ponto que perguntaram a questão de responder um vídeo anterior nos dois vídeos anteriores sobre instalação e eletricidade é se a presença de canecas eu posso ligar diretamente uma tomada normal eu preciso fazer uma instalação independente como eu faço na presença plana tá na presença de caneca e você como a voltagem só 300 volts tá o ato de potência são 300 vastos de potência então você é você pode ligar ela é uma tomada comum tá é é bom na hora que você tiver utilizando desligar outros equipamentos que estejam na mesma rede ok pra poder não dá uma sobrecarga tá mas como é que realmente de potência baixa tá é nunca coloque ela em bejamins tem na extensão ligue diretamente na tomada tá pra poder não ocorrer sobrecarga tá marca tá quente vou funcionar aqui a essa nova linha de canecas que a gente trouxe muitos modelos a pedido de clientes a gente é é que tá pronto aqui ó vou funcionar tem muito que fazer já tão acostumada a ver se quase todo dia vamos deixar aqui fazendo enquanto bate um papo a a gente trouxe e tá com a promoção de caneca branca tá cadê a caneca branca vou ah tá lá dentro depois eu mostro é canequinha branca você já sabe essa aqui é com alça de coração mas a qualidade é igual então a promoção da caneca branca que ela tá saindo a 9 e 30 se você comprar de uma até dez caixas tá uma unidade ou dez caixas e comprar a partir de dez caixas você sai pagando à vista o de 70 então tá com preço extremamente agressivo para esse nível de qualidade de caneca que a gente tá trabalhando nossa caneca é top eu pergunto de um seguidor nosso para o tosinho e tá com a variedade de caneca absurda quantas quantos modelos diferentes de canecas vocês têm hoje são 53 53 modelos de caneca diferente então é caneca aí para dar em doido tá se você quer em variedade a porta entrega um preço extremamente agressivo e com aquela qualidade top porque se atrapalha com material top dá uma olhada aí nos produtos se você não comprou ainda faz o teste e você vai constatar que você pode encontrar a caneca mais barata é mas de melhor qualidade não tem tá com essa qualidade com esse preço você não encontra por exemplo caneca interior colorido essas coloridas glitter aqui a colher na alça metalizada preta com área branca está saindo a 15 e 90 a unidade a 15 e 90 e caneca top tá você não encontra esse preço em cantinho de uma pesquisada aí o mais barato que eu achei foi 19 90 quase cinco reais a mais então dá uma sacada aí na qualidade no preço porque tá top e é só enquanto durar o estoque tá tá faltando aí pouco mais de um minuto que vai dar cortadinha no vídeo assim que tiver terminando de volta com vocês vamos lá faltando aí pouco mais de cinco segundos a nossa máquina tem esse vídeo que ela avisa quando está pronta para você abrir aqui que ela para de acionar o bíblio automaticamente vamos remover aqui a fita tá quento olha como ficou massa fica show demais ó é a caneca bordou sacana é que você não encontra em canto nenhum só que se você não encontra em canto nenhum só que você não encontra em canto nenhum só que você não encontra tem muita gente a água ficar escuro vai mudar dá pra ver direito amigo fica sensacional e olha de novo aí como ficou top e até eu me surpreendi tá porque a primeira que eu faço dessa cor realmente ficou show tá tá aí caneca bordou ela tá saindo a 15 90 lembrando que esses valores pessoal dezembro 2021 se você tá vendo isso no futuro pelo aquele carro de volta para o futuro e tá no futuro no vídeo entre em contato aqui pelos contatos que estão na descrição do vídeo e pega o valor atualizado beleza aí a canequinha bordou ficou topzera total qualquer dúvida nos comentários forte abraço com deus até a próxima